Bom dia, Davinópolis. Estou aqui com o deputado Edilásio, com a Edivalda Ronda Júnior, que é pré-candidato a governo do Estado. E hoje recebendo aqui um convite do nosso deputado federal Edilásio, do PSD 55, quero deixar uma mensagem aqui para o Davinópolis, deputado. Olha, é sempre um prazer vir aqui à região Tocantina e ter esse contato com o nosso amigo Julimar, nosso co-regionário. E já estou com saudade de Davinópolis, vamos voltar lá para tomar aquele café, viu Julimar? E hoje é um momento especial trazendo aqui o ex-prefeito de São Luís, nosso pré-candidato a governador, Edivaldo Ronda Júnior. Também está ansioso para estar em Davinópolis, estamos marcando aqui uma data para que ele possa conhecer a cidade. Hoje está tendo aqui o nosso primeiro contato com o nosso secretário Julimar. Dizer da alegria de poder estar contigo, Julimar. Nesta manhã de hoje, ao lado do deputado federal Edilásio, eu sei que é uma grande liderança na cidade de Davinópolis, desejar que Deus continue te abençoando. Nesta missão que você tem, ser um instrumento político nesta cidade e também na região. E dizer que em breve eu quero estar te visitando, junto com o deputado Edilásio, lá em Davinópolis, tomando um café e conversando com os demais amigos e levando a nossa mensagem dessa pré-candidatura ao governo do Estado, pelo PSD, o nosso partido. Muito bem. Obrigado. Parabéns. Valeu.